Gente, boa tarde. Vamos agora para mais uma live. Dessa vez a gente está fazendo bem mais cedo, tá? A gente está fazendo agora às 17 horas, porque o nosso convidado, gente, o nosso convidado mora nos Estados Unidos, na Nova Escócia. É professor da Universidade Dartmouth e pediu, então, um horário mais cedo. Eu até estou olhando aqui, já está entrando muita gente, Vandercina, Cibrantes, Maria José Pereira, Maia, Tereza Perman. Está entrando várias pessoas. Eu fico feliz porque nós adiantamos o horário por causa do nosso convidado. E a gente hoje vai falar sobre uma coisa que eu acho importantíssima, né? Um homem que é um professor nos Estados Unidos, uma referência internacional nos meios acadêmicos, o físico e astrômodo Marcelo Gleiser. E ele vai poder falar sobre a pandemia, o que nós tivemos que aprender com essa pandemia. Eu também quero fazer umas perguntas para ele de umas coisas que eu andei lendo, achei bem interessante. O Marcelo, além de ser uma referência nesses temas de física e astronomia, ele é um pensador do mundo, né? O Marcelo é um homem que pensa além da, vamos dizer assim, do cotidiano. E acho que é importante a gente ver um cientista falando e dar para a gente a experiência dele na pandemia e o que representou isso e o que poderá representar para todos nós esse momento que vivemos aqui. Eu estou esperando entrar, eu acho que ele já deve ter entrado. Eu vou dar uma checada aqui, Denise Cavalcanti, Sandra Lemos, várias pessoas já entrando. Glazer, Glazer, aqui, estou chamando ele. Marcelo, tem alguma coisa aqui agora, está entrando. Marcelo? João Sobral? Cláudio Pereira, meu marido, conhece também o Marcelo? Oi, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom? Estou te ouvindo, sua voz cortou um pouquinho. Você vai botar o fone? Não, esse fone não entra no meu celular, eu estava tendo... Ah, então está. Mas está bom agora, a voz está boa. Está boa? Beleza, porque eu estava tentando fazer pelo computador, mas se funcionar assim, a gente vai assim. Você sabe que o computador sempre dá um probleminha, não sei o que é. Todo mundo que tenta pelo computador não fica tão bom. Não fica tão bom, né? Então, tudo bem. Eu não fico feliz. Então, ótimo. Marcelo, primeiro quero te agradecer. Adorei poder fazer essa live com você. Sei que você é um cara, o cupadérrimo aí. Falei da Universidade Dark, muito que você dá aula, que é uma referência no mundo acadêmico. Já ganhou o Prêmio Templeton, que é um prêmio espetacular, primeiro na América Latina, espiritualidade, ciência. É um debate que você sempre é chamado para falar também, né, Marcelo? Sobre se existe essa dicotomia, não pode ciência, não pode espiritualidade. É uma coisa recorrente na sua vida, né? A gente já deve ter falado sobre isso no seu programa no passado, com certeza. Com certeza, eu falamos. Agora, no mundo atual, a gente pensando nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Que foi uma coisa global. E eu estava vendo você dando umas declarações que você falou muito sobre o aquecimento da terra, né? Do meio ambiente, todo esse problema de meio ambiente com pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você está vendo sobre isso? Tá, então, tem duas coisas, né? E eu, eu não sei, você sabe, eu não sou um cara muito catastrofista, pelo contrário. Graças a Deus, graças a Deus. Eu tendo a ser uma referência otimista com relação às coisas que acontecem, mesmo quando elas são ruins, né? Porque é muito fácil você ser catastrofista. É muito mais difícil você usar esse momento para aprender alguma coisa com ele e crescer como pessoa, e crescer dentro da sua comunidade, como país, etc., como espécie, né? Claro. Mas, em termos de relação com a pandemia, duas coisas. A primeira é que o aquecimento global, uma das coisas essenciais que ele provoca, infelizmente, é o degelo das calotas polares, né? Então, e por que isso é importante? Isso é importante porque essas calotas polares, lá em cima do Polo Sul, no Polo Norte da Terra, né? Elas estão lá há milhares e milhares e milhares de anos. E, junto com elas, estão também enterrados nesse gelo milenar vários restos de animais que já se extinguíram, e também de várias bactérias e de vários vírus que já desapareceram de circulação ou mutaram, porque foram se transformando, que eram, vamos dizer assim, as doenças que nossos antepassados tiveram que enfrentar 30, 40, 50 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Então, o que acontece? Com o degelo das calotas polares, essas doenças antigas, que já haviam desaparecido de circulação, e para as quais a gente não tem nenhuma imunidade, voltam a entrar em circulação na atmosfera, entendeu? E elas passam a ser mais uma nova ameaça. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer, né? Então, esse problema dessa relação meio inesperada, né? Ninguém imagina... Muito, muito, muito. Mas é isso, isso já se descobriu mais de 150, atenção, mais de 150 espécies de doenças diferentes já foram descobertas no gelo das calotas polares, entendeu? Não é acreditável isso, é surpreendente. Então, o que aconteceu com a gente, com o Covid-19, que é essa doença agora, que pegou a gente de surpresa sem uma imunidade, seria a mesma coisa, entendeu? Então, existe esse problema. O segundo problema, que é um problema mais desagradável ainda, é o seguinte, é que o que acontece com o aquecimento global é que você tem uma relação direta com o meio ambiente, com as florestas, com sistemas ecológicos e tal, e, em particular, com a dificuldade de se encontrar animais para comer no ambiente mais selvagem, vamos dizer assim, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas que dependem disso, por incrível que pareça, existem milhões de pessoas que dependem ainda para comer, elas começam a não só invadir outras áreas dessas regiões mais selvagens, como a comer outros tipos de animais que não se comiam antes, entendeu? Porque se você tem uma espécie que fica mais abundante, você pode comer ela por um preço mais baixo, então essas caças começam a aparecer nos mercados abertos, por exemplo, na China, é um dos problemas principais, essa questão de de onde que vêm esses vírus todos, né? Esses vírus, eles têm um nome, eles chamam zoonóticos, ou seja, são vírus que eles conseguem transferir dos animais para os seres humanos. Então, eles afetam os animais, às vezes nem sintomáticos, mas eles se transferem para a gente. Então, o cara caça lá um pangolim, que é um bicho que não tinha que ter sido caçado, não tinha que ter sido cumprido, entendeu? Ou algum tipo de morcego, ou seja lá o que for, porque aqui no Brasil tem morceguinhos assim, mas na Ásia você tem morcegos gigantescos, né? Então, o que acontece? As pessoas começam a comer esses animais e eles podem transferir doenças para a gente. Então, essas são duas maneiras de gelo das calafres polares e a invasão de novos sistemas ecológicos para a caça de animais pouco conhecidos como alimentos que as pessoas vão comendo na necessidade. E os mercados de animais vivos também, né? Que ficam também, aqueles mercados onde a gente vê os animais todos amontoados, aquilo deve ser uma transmissão de doença direta, né, Marcelo? Porque essas pessoas, além de precisarem comer os animais, eles não têm geladeira, freezer, eles não têm nada para manter o animal, vamos dizer assim, que se comprou e guardar. Então, tem que comprar vivo. É uma situação muito dramática, né? E daí passa o morcego de noite, entendeu? Faz o cocôzinho em cima do porco e depois o cara come o porco e pum, pega a doença. É assim que as coisas mais ou menos começam. Então, os hábitos alimentares, que são uma das lições dessa pandemia, é preste atenção no que você está comendo e de onde vem a sua comida, entendeu? Porque a sua comida também é um vetor de contágio, não só de doenças várias, e eu sou um vegetariano meio apóstata, assim, e também de como essas comidas todas afetam a sua saúde e tal. Você é totalmente vegetariano, né? Totalmente vegetariano. Sou praticamente vegano. A única coisa que eu não sou vegano é que eu, às vezes, como queijo, que eu adoro queijo, mas é uma coisa tipo uma vez por semana e tal, e cada vez menos. Então, eu sou quase vegano. E as pessoas falam, mas como? Tu fica comendo capim e não é nada disso, entendeu? As pessoas que não entendem de comida vegetariana falam umas coisas absurdas. Ah, você come mal de jeito algum. Eu como super bem. Aliás, eu tenho um canal no YouTube, né, que é o canal do Marcelo Gleiser, todo mundo pode achar, que é fora da ciência, física, natureza, etc. Eu tenho um mini curso chamado Caminhos do Bem Viver, em que eu até dou receitas vegetarianas e conto como fazer as coisas e tal. Isso aí é uma faceta que eu não conhecia. Está vendo? Pois é, apareço eu lá de avental, de cozinheiro, e como que eu faço essa couve de bruxelas com curry, com não sei o que e tal. Então, você pode comer muito bem, contando que seja um pouco criativo. Agora, você também fez, que eu vi no seu Instagram, um circuito, né, a Spartacus, uma coisa assim de dificuldades no jardim da sua casa, enfim, perto de uma floresta, né? Você também criou esse circuito, né? Não, pois é. Então, essa história é interessante. Eu sou atleta direto e tal, sempre fui, mas a Spartas são as corridas, se chama corridas Spartan, que é uma coisa que começou aqui nos Estados Unidos, que tem no Brasil também, mas que, como um negócio da pandemia, eles não estão mais podendo organizar corrida, né? Porque corrida é uma coisa importante. Então, eles estão criando essas corridas virtuais, em que você faz a sua própria corrida, filma de alguma forma, documenta de alguma forma, e manda lá para a central deles, e ganha os pontos e tal. Então, eu resolvi fazer um negócio que é legal, coloquei a minha família, chamei uns amigos e tal, e eu tenho na minha casa que grande privilégio e sorte minha que eu moro numa área bem, assim, isolada, em que tem floresta, tem tudo isso que você viu, e eu também tenho esses obstáculos dessas corridas. Daí fiz a corrida e gravei. Aí, de brincadeira, coloquei lá no meu canal do YouTube para dar uma variada, para mostrar um pouco o lado mais pessoal também, né? Muito simpático, foi muito bacana, mostrar sua mulher subindo também na corda, você passando numa parede, foi muito legal ver aquilo. Agora, Marcelo, e aí, agora, o que a gente pode esperar desse mundo pós-pandemia? Todo mundo fica falando, ah, é o novo normal. Que novo normal, né, Marcelo? Pois é, vou até tirar os óculos. Olha só, primeira coisa, ninguém é profeta. E tem um monte de gente falando um monte de coisas na internet sobre como o mundo vai ser, como o mundo vai mudar, etc. E eu acho que sim, algumas coisas vão mudar e eu vou falar algumas delas daqui a um segundo, mas eu fico pensando em uma coisa estranha. Por exemplo, quando houve a gripe espanhola, em 1918, imagino que as pessoas que estão te ouvindo aí, que estão nos ouvindo, elas saibam da gripe espanhola, mas a gripe espanhola, que aconteceu em 1918, então, 102 anos atrás, pessoal, prestem atenção nisso, porque isso é uma coisa chocante. 102 anos atrás, quando a população da Terra tinha mais ou menos, era mais ou menos 2 bilhões de pessoas, agora nós somos 8, arredondando números, então, fator de 4, 50 milhões de pessoas morreram. É coisa inacreditável. Eu não sei nem o que quer dizer, esse daí é uma coisa assim, e quantas pessoas ficaram contagiadas? 500 milhões de pessoas, um quarto da população do planeta pegou a gripe espanhola, entendeu? E desse um quarto, 2,5 milhões de pessoas morreram, 50 milhões de pessoas. Isso daí é uma coisa que deixa os números atuais assim, tá bom, não estou falando que não seja trágico, ao contrário, é muito... Claro, claro. Vários motivos, aliás, vamos falar sobre isso também, mas é um número assim, absolutamente chocante, né? A gente está em, sei lá, 650 mil, 700 mil mortes no momento, ainda estão mais de 50 milhões. Então, imagina o trauma global que ocorreu por causa dessa gripe espanhola, né? E quando você para para pensar um pouco, o que ficou dessa gripe espanhola? Fora o vírus que mudou, o vírus mutou, né? Quem não acredita em seleção natural e na historica, Daring, prestem atenção, porque o H1N1 é o vírus, que é o vírus da gripe, que acontece até hoje, é o vírus da gripe espanhola que mutou, né? Como teve, sofreu mutações e tal, que é o que realmente acontece com a seleção natural. Mas o ponto é que, o que ficou daquela gripe? Quer dizer, as pessoas meio que esqueceram do contágio, mas se você olha para as fotos da época, as pessoas tinham... Todo mundo, demais, cara. Sabe, é uma coisa assim, quer dizer, não é que é uma novidade, ah, inventaram esse negócio? Não, é óbvio, entendeu? Uma coisa que, transmitida pelo ar, é óbvio que você tem que usar. Mas o ponto é o seguinte, é que como agora a gente tem a internet e a gente tem uma conectividade infinita, infinita maior do que tinha há dois anos atrás, todo mundo está se vendo, todo mundo está trocando informação, todo mundo está aprendendo ou desaprendendo com isso, dependendo do grupo a que você se afilia, né? Então, eu acho que certas coisas vão mudar. E eu posso dizer que, por exemplo, uma coisa que a gente está aprendendo com relação a essa pandemia agora, que não era o caso há 102 anos atrás, é que muito do que a gente faz hoje, presencialmente, não é necessário. Então, por exemplo... Isso é o positivo, né? Isso é o positivo. Isso é o positivo, né? Para certas pessoas, depende do grupo de internet. Por exemplo, se você investe em imóveis e você tem prédios em que são prédios de comerciais que têm advogados e que têm contadores e coisas do gênero, a verdade é a seguinte, você não precisa ir, no caso do Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, você não precisa ir para o centro da cidade para ir falar com o advogado ou com o contador, você pode fazer tudo como a gente está aqui agora. Então, investimento imobiliário, que é usado nessa área comercial, presencial, vai ficar cada vez mais óbvio que é desnecessário. Com certeza. Viagens de negócios ou viagens para palestras. Eu ia para o Brasil, sei lá, oito, nove vezes por ano aqui dos Estados Unidos, que não é mole, porque é uma viagem de 12 horas aqui do norte dos Estados Unidos, 15 horas, e vou, passo dois dias, fico em hotel, dou uma palestra, dou duas, eu sei que volto, são quatro dias, e agora, olha eu, estou aqui, a gente gravava lá no Copacabala, se eu me lembro disso. É verdade. Eu me lembro, anos e anos atrás, a gente gravava lá. É, gravou lá dois programas. Dois programas, e agora a gente está aqui, entendeu, conversando, e é óbvio que não é a mesma coisa, claro, tem toda uma linguagem corporal, tem toda aquela coisa do contato, olho no olho e tal, que, principalmente para você, é muito mais fácil você ver a pessoa que você está entrevistando direto do que um quadradinho numa tela assim, mas, por outro lado, olha o corte do consumo de carbono, poluição, porque, né, que a gente fala de, a gente chama de pegadas de carbono, carbon footprint, em inglês, que é o quanto que você vai deixando no ar quando você anda de avião, de carro, de ônibus, tarará. Então, reuniões de negócios. Trabalho. Ah, vem de São Paulo rapidinho, pega uma ponte aérea e vem aqui, não precisa, cara, faz assim, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de transformação vai ocorrer. Palestra, que é uma coisa que, obviamente, eu estou ligado direto, certamente, já está ocorrendo, estou dando um monte de palestras, todas ao longo, online. Entendeu? Fica mais barato para a pessoa que está me convidando, porque não tem que pagar a minha classe executiva, não tem que pagar o hotel, não tem que pagar transporte, refeição, etc. E eu não tenho que ir, em vez de passar quatro dias nesse processo, eu passo umas duas horas, ou não sei lá. Então, educação, problema da educação, como é que vai ficar o futuro da educação? Certos tipos de educação podem ser feitos online, outros não, essa é a minha impressão até o momento. Então, eu acho que várias universidades e escolas vão se adaptar a isso, principalmente em processos de formação profissional mais avançado, por exemplo, o MBA, entendeu? você fazer um mestrado em administração de empresas. Não necessariamente você tem que estar presente em vez de passar. Então, esse tipo de coisa eu acho que vai afetar muito, porque se você parar para pensar, o sistema educacional investe direto nos imóveis. As universidades são coisas gigantescas. Enormes, gigantescas. Mas o ensino, o ensino fundamental, o ensino fundamental, é uma coisa que... Como é que vai ficar isso? E outra coisa, algumas profissões que precisam estar presencialmente, medicina, odontologia, tem coisas que a pessoa precisa estar ali vendo, mexendo nos instrumentos, conhecendo o corpo humano. Isso vai ser complicado, não é? Não, esse não, esse não vai mudar. Esse daí, obviamente, esse tipo de... Vai... Mas uma coisa que vai eventualmente acontecer, mas aí é um pouco mais para o futuro, é que várias dessas profissões também vão ser automatizadas, entendeu? Computadores, né? Com robôs, vão ser robotizadas. Então, táxi, motorista de ônibus, motorista de caminhão, vai haver um impacto gigantesco em várias profissões que vão se tornar obsoletas por causa da automatização dos meios de trabalho. Isso daí não tem dúvida. Então, a questão é como que as novas escolas vão educar essas gerações futuras? Essas gerações futuras. Isso. Isso a gente está pensando do ponto de vista educacional e do ponto de vista humano, né, Marcelo? Como é que vão ser essas relações, né? As pessoas ficaram um pouco receosas de se encontrarem. Imagina abraçar, dar a mão. Eu vi uma pesquisa de cientistas americanos, epidemiologistas, você deve ter visto, saiu no New York Times, eu já falei isso aqui em outras vezes com alguns médicos, que alguns deles diziam que só daqui a um ano vão pensar em viajar de avião. Alguns. Outros disseram que nunca mais vão dar a mão, apertar a mão de uma pessoa. Dirá dar um beijo, dar um abraço contigo e com outros amigos. Essa modificação também do relacionamento humano eu acho também vai ser grande, né? Olha, talvez, sabe por quê? Por quê? Espera o carnaval no Brasil. Carnaval. Eu duvido, ou o ano novo, eu duvido que as pessoas se segurem. a menos que realmente a coisa se torne e tenha uma dimensão absolutamente trágica e cataclísmica que eu acho que se começarem a usar mais máscara não vai ter. Eu acho que... E as vacinas também chegando, né? É, mas... Eu ia te perguntar isso, como é que você está vendo esse negócio das vacinas? Eu não sou nem médico, nem epidemiológico. Eu sei, mas você deve estar conversando com muita gente. Muito, gente. Estou conversando com muita gente, fazendo lives com muita gente aqui nos Estados Unidos também e o que se diz é o seguinte, é que uma vacina realmente efetiva... Porque não é só você descobrir a vacina, você tem que descobrir. Testar. Você tem que testar a vacina, você tem que fabricar a vacina em massa. Você está falando de biopatoses de vacina. Então, esses são processos que, em geral, demoram vários anos e está tudo sendo encurtado para, de repente, em maio do ano que vem, abril do ano que vem, venha a ter alguma coisa. Agora, sem querendo ser muito pessimista... Não, pode falar. Tem várias doenças que não tem vacina. Vacina para vírus é complicado, entendeu? Por exemplo, a AIDS não tem vacina. Mas tem remédio, tem um coquetel. Tem remédio, exatamente. Então, o que pode acontecer antes ainda da vacina é que alguns tratamentos que não têm nada a ver com a cloroquina, pelo amor de Deus, que tratamentos realmente funcionem, sejam desenvolvidos para realmente, para aliviar, pelo menos, os sintomas das pessoas. Isso é muito provável que ocorra. Então, a questão de viajar de avião, eu também não. Eu tenho uma viagem pré-marcada para o Brasil em fevereiro do ano que vem, que eu acho pouco provável que aconteça. Você acha, né? Até porque estavam falando que os Estados Unidos, o Trump estava pensando até em fechar ainda até fevereiro. Você ouviu isso? Fechar o quê? A entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Pois é, mas é possível porque também os americanos não podem ir para a Europa, a gente está preso aqui, quer dizer, ninguém vai para lugar nenhum, que sinceramente faz sentido nesse momento. Eu acho que realmente faz sentido porque a maneira como esse vírus se transmite é justamente através do contato das pessoas que já têm, e a explosão de casos nos Estados Unidos e no Brasil, que, aliás, por que esses dois países? E a Índia também está começando a explodir. Por que especificamente o Brasil e os Estados Unidos? Você tem alguma teoria com relação a isso? Olha, eu não tenho teoria porque eu não sou cientista, mas vamos dizer assim. eu acho que as pessoas ficam muito mais descuidadas e custam acreditar no problema, na seriedade do problema. Eu achei que as pessoas, de uma maneira geral, e às vezes os governos, não acreditam que a coisa é tão séria como é. E a gente viu que a coisa veio com uma velocidade enorme. Pois é, e eu acho que sim nos governos que não querem acreditar, e principalmente, e esse aqui é o meu ponto, é que nos governos, são esses dois governos que claramente não escutam os cientistas, em que a liderança política não está escutando os cientistas. É nos Estados Unidos e no Brasil. Então, você tem uma uma bifurcação entre o que a liderança política está falando e o que os cientistas estão falando, inclusive os cientistas que trabalham para a liderança política. as pessoas estão no Ministério de Saúde, aqui na Secretaria de Saúde, e os caras falam não pode se juntar, tem que usar a máscara. Aí você vê, o Trump adora se mostrar sem a máscara, aquela coisa assim, é o orgulho dele, porque, não sei exatamente porquê, mas eu acho que ele não fica bem de máscara, sei lá. E o cara, então, ele se recusa, ele está fazendo eventos em que as pessoas não só não são obrigadas a usar máscara, como são desencorajadas a usar máscara, que para mim é uma coisa absolutamente louca, enquanto que o médico-chefe, o que eu chamo o médico-geral, o cirurgião-geral dos Estados Unidos, a gente chama, fala isso daí é um absurdo, entendeu? Tem que usar máscara assim, porque essa é a melhor maneira de prevenir o, vamos dizer assim, como... A contaminação, o contágio, né? Das pessoas. E eu vi um vídeo anteontem, o meu irmão me mandou um vídeo anteontem, do pessoal no Baixo Leblon, xílio... Pois é, eu ia comentar isso com você, tudo gente jovem sem máscara. Não, e falando, a máscara que vai para aquele lugar, entendeu? É uma coisa inacreditável isso. Sabe, não é para você, cara, a máscara não é para você, a máscara é para os outros, então, seja um ser humano decente, entendeu? E pense não no que você está fazendo porque você não gosta de ficar com o ar quente na cara, entendeu? Mas no que você está fazendo para proteger os seus pais, seus avós, seus tios, não. Eu fiquei muito chocada, viu, Marcelo? Muito chocada. Eu achei isso um egoísmo. E a mesma coisa, Márcia, teve o feriado do 4 de julho, que é o nosso feriado do dia da indivíduo nos Estados Unidos, as praias lotadas, lotadíssimas, as praias de gente falando ah, não estou nem aí. Conclusão, há uns 4 dias atrás, teve o maior número de casos registrados nos Estados Unidos desde o começo da pandemia. Mais de 50 mil em um dia. Nossa, mãe. Aliás, eu ia te perguntar também porque vários médicos, já conversando com eles, já estão falando que vai ter a segunda onda, né? Que vem de novo aí, que deve ser em setembro, que a coisa vai piorar. E qual é a sua visão com relação a isso, Marcelo? Eu acho que os modelos estão indicando exatamente isso. Por quê? Porque as pessoas baixaram a guarda. Durante uns dois meses, três meses, eu acho que todo mundo meio que se segurou, né? E manteve o distanciamento social e usou as máscaras e tomou muita conta, tomou conta disso tudo, mas as pessoas ficam impacientes, a pressão econômica é gigantesca e é óbvio isso, isso é muito importante de entender, sabe? Eu acho que quando você não tem dinheiro mesmo, você tem que ir trabalhar, você tem que se arriscar mesmo, entendeu? É uma questão de sobrevivência e isso é uma pressão gigantesca, mas isso não justifica você ir para a praia com 50 mil outras pessoas, entendeu? Não, não justifica. São coisas completamente diferentes. Então, para mim, tem um protesto, para mim, esse movimento de eu não vou fazer, eu não vou usar máscara, e caramba, tem um protesto que é uma espécie de anarquia, anticontrole que vem do governo, entendeu? O governo diz, você tem que fazer isso, eu não quero, eu não vou fazer, entendeu? É uma coisa assim, eu vou me, eu vou, é uma espécie de anarquia mesmo, não quer, que aliás é o mesmo tipo de anarquia que você vê com as pessoas que acreditam em terraplanismo e não tomam vacina e outras aberrações anticientíficas que a gente vê nesse mundo moderno. Aliás, a gente agora vê cada coisa, né, Marcelo? Eu até queria te perguntar, já que você, como física e astrônoma e morando nos Estados Unidos, professor aí, há pouco tempo saiu aqui uns vídeos que os Estados Unidos, que o governo americano liberou de objetos voadores não identificáveis e que estavam aí sendo vistos por alguns pilotos. O que foi aquilo? Esses OVNIs, são OVNIs ou são aparelhos eletrônicos que estão aqui, mesmo na Terra, circulando e a gente não sabe? Pois é, então, aqui também, aqui não, no Brasil também, né, você tem lá os relatórios do Ministério da Aeronáutica, os pilotos da FAB, e os pilotos de... O que é isso, afinal? Eu recebi, há um mês atrás, uma mensagem super longa de um piloto que era da antiga Varig, né, e falando que quando ele pilotava nos anos 70 e tal, ele também viu um monte de coisas. Então, existe uma coisa que a gente fala em ciência, que é a seguinte, uma acerção extraordinária requer uma prova extraordinária, entendeu? Então, quando você faz uma acerção do tipo, eu vi, não só vida extraterrestre, mas vida, vida extraterrestre, que também é uma vida inteligente, extraterrestre, que também é uma vida inteligente, que desenvolve tecnologias super avançadas, extraterrestre, e que tem a psicologia de exploração que nós temos. Essas quatro coisas aqui, elas são muito difíceis de entender, entendeu, cientificamente. Cada uma delas é um ponto que não é óbvio, entendeu? Por exemplo, vida em outro planeta, será que tem? Possível. Por que não, né? Afinal de contas, as leis da natureza são as mesmas aqui e no universo inteiro, então pode haver um outro planeta feito a Terra com água, com carbono, com oxigênio, etc. E pode haver vida, sim, tem tanto planeta por aí, só a nossa galáxia tem mais de um trilhão, um trilhão é um com 12 zeros, isso é só de planetas, né? Então, a possibilidade é gigantesca de que existe alguma coisa lá, sim, é possível. Mas daí até a vida ser, primeiro, não só bactéria, porque aqui na Terra durante 3 bilhões de anos dos 3 bilhões e meio de anos que existiu vida aqui na Terra, 3 bilhões era só a bactéria, eram seres unicelulares. Esse negócio de vida complexa, dinossauro, essas coisas todas, os nossos primordiais, nossos ancestrais, primatas e tal, isso daí é uma coisa nova, 500 milhões de anos atrás, quando você fala de 4 bilhões, então a probabilidade é gigantesca de que se houver vida fora da Terra, ela vai ser muito simples. Então, cada um desses pulinhos, entendeu? De não ter vida a ter vida. Como é que surgiu a vida? A gente até hoje não sabe. Então, ter vida. Aí a vida se desenvolver para ficar inteligente. Aí essa vida inteligente desenvolver tecnologias, porque olha só, você pode estar num planeta que é coberto de oceanos e você tem golfinhos e baleias super inteligentes, entendeu? Mas elas não têm como construir coisas, porque no mar você não constrói prédios e foguetes, entendeu? Você não tem matéria-prima. Então, se você se desenvolveu no mar, você não tem a mão para pegar nas coisas. Então, tudo isso conta. Então, a probabilidade é tão pequena que é muito mais provável que todas essas observações que eu acho que ocorrem e as pessoas veem coisas estranhas de vez em quando mesmo. Eu mesmo, quando era garoto, lá na serra, perto do Rio de Janeiro, eu me lembro de ter visto umas duas vezes, assim, uns riscos estranhíssimos verdes no céu. E eu falei, mas como é possível uma coisa? Hoje eu sei que eles eram meteoritos. Olha! Eu não sabia, porque eles eram tão diferentes de tudo, como você pode ter uma bola verde de fogo caindo assim, longe, mas você via aquele risco. Então, é muito, muito mais provável que essas explicações sejam menos interessantes do que seres alienígenas e sejam fenômenos atmosféricos ou fenômenos cósmicos que enganam os pilotos e as pessoas de Varginha, em particular, parece que... já estão falando de Varginha. Não, você estava falando aí, você sabe o que eu estava pensando? Você é um cientista, óbvio, mas quando você estava falando, você estava falando assim, não, porque para ter a vida que nem a da Terra e tal, e se a vida, você vai fazer aqui, se a vida num possível outro planeta for completamente diferente da nossa, não se alimentar, não precisar de oxigênio, ter outro tipo de esqueleto, outro tipo de formação celular, é possível isso? Com certeza, a gente tem vidas assim aqui na Terra já, por exemplo, se descobriu há uns anos atrás no fundo do oceano, mas no fundo mesmo, há tipo 3 quilômetros de profundidade, onde não tem luz nenhuma, é completo, puro, não tem oxigênio nenhum, praticamente, e você tem uns seres estranhos, uns crustáceos, uns camarões, umas coisas estranhas que não respiram oxigênio, usam enxofre que saem de umas ventas submarinas, uma espécie de vulcões subterrâneos, não, eles ficam ali na superfície do oceano, mas a 3, 4 quilômetros de profundidade, e essas coisas existem e têm um metabolismo completamente diferente da gente, certamente, e dos seres em torno da gente, então, a vida é extremamente criativa, podem haver coisas muito, muito diferentes da gente, e por isso mesmo, a consciência delas, porque uma das coisas desses seres extraterrestres, se você parar para pensar um pouco sobre o assunto, é que eles são um pouco o espelho de quem nós somos, né, eles são ou os bonzinhos, os iluminados, ou os maquiavélicos, nem para destruir, os colonizadores, os que vieram atrás, que destruíram as populações indígenas locais, né, então, obviamente, tem uma coisa assim, do outro, a coisa, nós e eles, né, e o nós e eles, não é só nós, os extraterrestres, mas é nós e os outros, outras etnias que apareceram, que existem aqui na Terra, e como que os europeus se comportaram quando encontraram com elas, então tem uma coisa assim, meio parecida, né, porque a gente não sabe nada da psicologia de uma inteligência extraterrestre. Absolutamente nada, aliás, eu vi no seu YouTube que um aluno, não sei se foi um aluno, que fez uma pergunta para você sobre um estudo que saiu de uma universidade inglesa numa revista científica, falando que existiriam de 30 a 70 civilizações no universo, além da nossa, e você deu uma explicação, mas você pode fazer rapidamente qual é a sua explicação para essa teoria que foi publicada numa revista importante, né? Muito importante, saiu há duas semanas atrás num jornal chamado Astrophysical Journal, os caras, bom, então eles, basicamente, o que eles fizeram ali? Eles, existem duas maneiras de você pensar sobre essa questão de vida fora da Terra, sabe? A gente foi da pandemia para a vida fora da Terra, tudo bem. Se a pandemia tirou a gente do planeta. Então vamos para fora da Terra, sei lá. Então, existem duas maneiras de você pensar sobre isso. Uma delas é, é assim, você fala, como tem tanta estrela na nossa galáxia, não precisa nem para o universo, fica só na nossa galáxia. Nosso universo tem 200 bilhões de outras galáxias, fica só na nossa, que é um aglomerado de 200 bilhões de estrelas, essa nossa Via Láctea que a gente vê às vezes na noite e tal. O Sol é uma dessas estrelas, né? E o Sol tem oito planetas, porque o Plutão, coitadinho, foi demitido, né? É, é. Então ficaram só oito, mas, se você faz essa conta, a gente sabe hoje o seguinte, que a grande maioria das estrelas tem planetas girando em torno. Então os caras fizeram uma estimativa astronômica, em termos de usando dados astronômicos. Tem tantas estrelas, essas estrelas podem ter tantos planetas, esses planetas podem estar perto o suficiente da estrela para que se houver água, tenha água líquida, porque se você ficar muito perto, a água evapora, se for ficar longe, a água fica congelada, então tem que ficar mais ou menos perto do calorzinho, tem que ter uma atmosfera. Então a gente fizeram um cálculo astrofísico, usando só o pensamento astrofísico, sobre que planetas podem ter vida e qual a probabilidade dentro desses planetas a gente que essa vida tenha evoluído para a vida inteligente, civilização, etc. O que está faltando nesse estudo? Essa que foi a minha resposta para o rapaz lá. O que está faltando no estudo é a biologia. E a biologia da vida, como é que fica? O fato de que a gente não tem a menor ideia de como que as reações químicas que ocorreram na Terra nos 4 bilhões de anos, que não tinham vida nenhuma, se organizaram para criar as primeiras formas de vida. E o que a gente chama de vida? A vida, no caso, são sistemas de reações químicos capazes de se reproduzir. Não é nem uma célula ainda. Então esses pulos todos da biologia, da não vida para a vida, para a célula, para a célula que se divide, para a célula que se divide e que depois você pode ter vários tipos de células. E aí você tem um ser multicelular, tipo uma esponja no subvenso marino. Medusa, medusa. E a medusa é totalmente simples. Então você começa com esse tipo de vida para terminar numa vida inteligente. Esses pulos todos são completamente desconhecidos em termos de análise quantitativa. A gente não tem a menor ideia de probabilidade que dado 200 planetas com um pouquinho de vida, eventualmente você vai ter vida inteligente. A gente não sabe como fazer essa conta. Então esses dados eu não entendo de onde veio isso. Entendeu? Para mim, fazer uma análise conjunta da astronomia com a biologia. Mas a biologia empaca tudo porque a gente conhece muito pouco o desenvolvimento da vida. A gente, eu como leiga pensando apenas na probabilidade pelo número, pela quantidade de estrelas. A quantidade é enorme e pode ser que exista por essa quantidade gigantesca. Porque só a Terra, né? É. Não, sim. É estranho pensar que seria só aqui, né? Não é estranho. Eu fico pensando você, tudo bem, é físico, astrônomo, mas não é estranho a gente achar que só nós fomos premiados com essa vida inteligente? Com essa vida inteligente. Por outro lado, mesmo que existam outras civilizações lá fora, elas estão tão longe da gente que a gente essencialmente está sozinho mesmo em termos cósmicos, né? E isso, para mim, tem dois efeitos, né? Um efeito é puxa, que deprê, né? Só a gente. Que deprê, estamos sós aqui, não tem mais ninguém, né? Então, tem aquela coisa, mas, por outro lado, tem uma coisa fantástica nisso tudo, que é o fato de que nós somos um exemplo raro no universo, de sermos, em termos de máquinas moleculares, porque, no fundo, nós somos um bando de átomos e moléculas capazes de pensar, de ter consciência, de entender isso tudo, de ficar fazendo essas perguntas sobre quem nós somos e de, portanto, e isso aí eu vou ligar de novo com a pandemia daqui a pouco, portanto, perceber a importância moral que é a gente existir nesse planeta tão especial, tão raro, porque esse é o nosso planeta, esse é o planeta que a gente se desenvolveu, esse é o planeta que tem vida, que tem vida inteligente, comparado com Marte, que é um deserto gelado, com Vênus, que é um inferno total, com Júpiter, que é uma bola de gás, entendeu? E estamos aqui nesse oásis incrível. Então, quando você começa a pensar nisso, o que a ciência está realmente ensinando para a gente, que, aliás, é um assunto que eu menciono já no meu último livro, O Caldeirão Azul, e vou evoluir para um livro que eu estou escrevendo agora sobre isso, mostra a importância de quem nós somos, porque nós somos os animais capazes de entender isso tudo e de, portanto, repensar a nossa relação entre nós mesmos, não como a raça A contra a raça B, entendeu? Mas a espécie humana em um planeta muito raro, coexistindo com uma série de outras criaturas incríveis. Então, é uma segunda disso tudo, que as pessoas têm que começar a entender melhor e a pandemia ajuda nisso. A pandemia, eu acho que trouxe uma consciência de que o planeta fica melhor quando o ser humano se recolhe, inclusive. Com certeza. O cerimônia foi para dentro de casa, melhorou o oceano, as florestas, os animais tomaram mais posse dos lugares, foi uma coisa que parecia a revolução dos bichos e da natureza. Com certeza. Nós somos uma espécie profundamente predadora. Predadora, é. Isso é uma coisa assim, e isso é óbvio, na maneira como a gente trata os outros animais e tal, na maneira como a gente come, que é aquele assunto inicial que a gente teve. E essa pandemia mostra uma outra coisa, a nossa codependência uns dos outros, nós, seres humanos, como que a gente precisa de todo mundo, a gente precisa de todo mundo, a gente precisa dos médicos, enfermeiras, dentistas, a gente precisa das pessoas que estão catando lixo na rua, a gente precisa das pessoas que estão nas fazendas, cultivando a comida. Produzindo. Porque se a gente, se existe uma famosa frase que diz o seguinte, que o caos social, desculpe, o caos social está a nove refeições de distância. se você não come durante três dias, a sociedade quebra. Entendeu? Então... Olha, esse dado é incrível, né? Esse dado realmente é incrível. Há nove refeições. Nove refeições de distância, o caos. Então, a gente deve a essas pessoas todas a nossa sobrevivência nesse momento. Então, essa codependência é super importante. E esse reconhecimento do trabalho, né, Marcelo, do trabalho que a gente às vezes vivia sem dar esse reconhecimento. Até do próprio motoboy que está ali fazendo um trabalho incrível, levando comida, medicamento, levando tudo para as pessoas, né? Eu acho que houve, assim, uma mudança, acho que de paradigma das pessoas entenderem, óbvio, as pessoas mais conscientes, né? A gente tem que falar aqui naquelas que estão aproveitando a pandemia para fazer uma reflexão pessoal e coletiva, né? Porque isso tem que haver, né? para o mundo caminhar para frente, a gente tem que fazer essa reflexão, né? Então, eu acho que isso foi uma valorização que a gente precisava ter mais consciência que acho que agora as pessoas caem um pouco mais a ficha, não acha não? Com certeza. E por isso, agora o que vem é a conscientização que deveria e deve levar à ação. Então, o que a gente tem que fazer com essas pessoas? A gente tem que reconhecer o trabalho delas, a gente tem que dar salários melhores para elas, porque elas são absolutamente essenciais. e isso é uma coisa muito importante. E entender também a nossa codependência como espécie e não como tribo, uma tribo lutando contra a outra tribo, entendeu? Eu sou o antitribal aqui. Ah, é, tem essa coisa do tribalismo, né? Uma coisa difícil isso. Mas que, para mim, essa é uma das grandes reflexões dessa pandemia, entendeu? Eu mostrar que a gente, que esse é o momento da gente entender, juntando esse argumento que eu dei meio astrofísico aí de da Terra ser um planeta raro, de nós sermos uma espécie rara no universo. Rara não, nós somos os únicos. Uma coisa que eu posso afirmar com certeza é que nós somos a espécie humana no universo. Não haverá outra. Não haverá outra. Não haverá outra, porque cada planeta tem uma história diferente de evolução. Então, só aqui é que nós existimos. Pode até ter uma coisa estranha parecida com uma cabeça e essa simetria direita e esquerda e tal, mas nós somos os únicos humanos no universo. Então, isso para mim é uma coisa que é muito importante de entender e que levanta um pouco a bola da nossa espécie que nesse momento precisa ser levantada em conjunção com a conscientização de como a gente deve proteger o nosso planeta. Eu acho que essa questão de proteção do planeta é um tema que tem que sair só das salas de aula e tem que ir para o mundo prático. Eu acho que tem muita gente fazendo coisas interessantíssimas, mas elas têm que virar uma ação governamental, tem que ser uma coisa planetária, das pessoas entenderem que precisam proteger o que a gente tem que é essa natureza. Eu escrevi livros na década de 90 falando sobre a questão toda do mar, da poluição. Já me preocupava muito isso logo no início, em 1990. Nós estamos em 1920, a gente ainda vê o mar poluído da maneira que é, as pessoas jogando cotonete de plástico, garrafa. É uma coisa assim que tem aqueles oceanos que parecem aqueles buracos negros de plástico dentro do próprio oceano. Então, é impressionante como o ser humano não valoriza, Marcelo. isso é desalentador. E isso a gente tem que, a gente só pode fazer uma transformação disso conversando com as pessoas, educando as crianças. Eu tenho maior fé na geração Z. Eu também. Eles pensam de um jeito diferente da nossa geração. Eles são completamente digitais. Nós não, nós temos um pé no mundo digital e um pé no mundo analógico, mas eles são principalmente digitais. Eles não, esse negócio de cor de pele e escolhas sexuais que na nossa geração era um perrengue tremendo, para eles é uma coisa totalmente fluida. Eles têm muito menos problemas com as diferenças do que nós. Nós, eu digo em geral, porque eu nunca tive, mas você também não, mas muita gente... A gente está falando no coletivo. Exatamente. Então, eles têm uma fluidez e uma capacidade de inclusão social muito maior do que a nossa. E aí agora, e entendem, pelo menos alguns entendem, o dano que nós estamos fazendo com o planeta que eles é que vão herdar. Exatamente. Exatamente. E uma coisa também que é algo para se pensar, que antigamente a gente vivia muito menos tempo. O ser humano cada vez vive mais, mais e mais. Que qualidade de vida a gente vai ter? Se a gente, por exemplo, eu não sei, mas minha mãe vai chegar aos 90, faz agora, em agosto. Meu pai faleceu com 95. Então, eu fico imaginando que meus netos vão viver o quê? 120, Marcelo? É isso que a gente tem que pensar? Muito provável. Com certeza. Eu acho que a gente dobrou a expectativa de vida em 100 anos, essencialmente. A ciência fez isso. E, portanto, eu acho que a tendência é justamente essa. E como vai ser isso? Como que a gente vai continuar vivo, mas funcionando na cabeça? Quer dizer, não é só viver até um tempo, mas é viver com qualidade boa. Bem. E como é que o planeta vai aguentar tanta gente? Como que o planeta vai aguentar tanta gente? Mais energia, mais recursos e tal. E a maneira disso é a gente desenvolver, primeiro, conscientização de como a gente tem que proteger o planeta como um todo e encontrar outras formas de usar energia. Isso daí não é uma coisa que é o governo, as empresas, não. Esse aqui é o ponto. Cada um de nós, cada indivíduo, cada pessoa pode fazer uma diferença aqui. Cada um de nós pode atuar. E cada um de nós, por exemplo, qual é o impacto maior que uma pessoa sozinha pode fazer no meio ambiente? É comendo menos carne. porque a gente come 7 vezes de 21, 21 refeições por semana. Você não precisa incluir carne em 16 dessas 21 refeições. Você pode comer carne três vezes por semana. Não precisa comer de manhã. Ah, vou comer um presuntinho aqui no meu café da manhã e não sei o quê. Esse tipo de hábito alimentar, por que eu estou falando isso? Porque nada é mais devastador para o planeta do que a indústria agropecuária. Porque você desmata tudo. Você tem que desmatar a quantidade gigantesca de floresta para produzir a comida que você vai dar para o gado. Porque você faz isso. Você corta a floresta para plantar milho e soja para poder dar comida para o gado para ir depois comer o gado. Não, em vez de fazer isso, já come direto a comida. Não precisa as plantas. Agora, a gente vive num paradoxo. Porque o agronegócio é o que sustenta atualmente o crescimento no Brasil. No Brasil. Porque o Brasil... É um paradoxo. É um paradoxo. Não é um paradoxo. É uma tragédia. Porque o Brasil... Não, mas eu digo porque esse por um lado devia ser diferente. Também é isso que sustenta a economia. Pois é. Mas você pode ver por que isso está acontecendo no Brasil agora. Isso está acontecendo no Brasil porque o Brasil porque o Brasil se mantém pensando como uma colônia de extrativismo. O Brasil cresceu porque foi explorado por Portugal, por exemplo, no início, depois pela Inglaterra e outras colônias, porque as pessoas iam lá, tiravam o que tinham que tirar e iam embora. Então, o Brasil tem uma mentalidade ainda economicamente de ser um país de produção agropecuária e de extrativismo mineral. É mineral, é petróleo, é ferro, etc. Enquanto que os outros países, por exemplo, os países que se reinventaram depois da Segunda Guerra, o Japão, a Coreia, até a Índia agora, são países que estão apostando o quê? Na tecnologia. São países que estão criando tecnologias novas. Então, o Brasil não. O Brasil está querendo apostar em ser o celeiro do mundo. Tipo, nós vamos dar a carne e as galinhas, o frango e o porco, etc. A soja. E a gente importa tudo que é tecnologia. Não tem uma marca brasileira grande de tecnologia em carro, em som, em computador, em telefones celulares. É tudo importado. Já percebeu isso? Tem assim, Embraer. Tem assim essa... Embraer faz uns aviões. Tudo bem. Mas comparado com a Índia, que está lançando guete na lua, entendeu? Sinceramente. Eu acho legal a Embraer. Eu acho a Petrobras que tem tecnologia. A gente tem nichos de tecnologia. Nichos? A gente tem. Nem nichos de tecnologia. É. E a Embraer e a Petrobras não são empresas privadas, não vêm... Sabe? Elas não são empresas que foram geradas através de empreendedorismo pessoal, vamos dizer assim. Elas foram empresas que foram criadas para um governo. Então, elas têm toda uma história de aliança governamental. É muito diferente da Apple, da Google. Ah, sim, claro. Então, essa é a questão. Por que a gente não começa a apostar mais na ciência, mais na engenharia, mais na tecnologia para poder reinventar o país de forma a alinhar ele com as tecnologias do século XXI e não com as tecnologias do século XIX? Para isso, a gente tem que fazer um boom na educação, né? Com certeza. Tem que dar uma melhorada, porque a educação está ainda muito ruim aí. Então, a gente tem que fazer um grande esforço nisso. Não, é tanta coisa para se pensar, né, Martelo? E você, de longe aí, com a sua visão sempre aqui, porque você é muito ligada ao Brasil, né? Você está sempre no foco do Brasil. Então, você tem a visão americana, que é a sua vida, né? E o seu foco e a visão brasileira, que você também vive essa, apesar de longe, você vive essa realidade. A gente tem que, como você disse, ser otimista. Eu acho que a gente tem que pensar no melhor que a gente vai conseguir. Eu tenho sempre essa sensação de que a gente vai caminhar para frente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e eu tenho que te agradecer muitíssimo. Adorei aqui a nossa live. Você sempre traz pensamentos maravilhosos e a gente tem um debate amplo, né? A gente saiu da pandemia para o extraterrestre, para as galáxias, voltamos para as doenças e falamos sobre o Brasil. Não foi ótimo? Muito obrigada, Marcelo. É um prazer, como sempre. Até mais, e vamos fazer outra se possível, tá bom? E vamos sim. Quando você lançar o seu livro, quando você lançar o seu novo livro, vamos fazer também. Ah, vai? Então, não. Depois que passar a segunda onda dessa coisa toda, vamos fazer uma outra live para você me dizer o que você está pensando aí, o que você está vendo, ok? Ok, combinado. Obrigada, Marcelo. Um abraço grande para você. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Gente, foi o máximo aqui com o Marcelo Gleiser. Tenho certeza que vocês devem ter adorado. eu adorei. E amanhã eu volto aqui também com um médico maravilhoso, ginecologista, que criou o projeto Alfa, que fala o seguinte, incrível, a maternidade agora para as mulheres é eterna. Significa que a mulher vai poder ter filho, gente, acreditem, até os 65, 70 anos. Vamos saber disso amanhã. Obrigada a todos vocês. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Até amanhã.